Tá na no baiar Tá no baiar Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui você está muito. Aqui,ısantemente. Maravilha Papoy 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 Baba na, halika na, dali na, ka na Dali na Papoy, saan ang punta Dali Papai 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 Asan ka nam? Wala ba dyan eh? Wala Kanali ka dito Huwag ka pumasok dyan Saan yung punta yun? Papai Labas Papai 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 Chaka lang Chaka lang Kana chai lang Papai 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 Kali wala ba dyan Papai Saan yung punta Papai Papai Pag ikaw Lumubas ka dyan Papai Labas Saan yun? Saan yun? Papai Papai Wala ba? Magkak Di Kala kasa dito kanina Papai 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 Dyan Papai Mala kailan Papai 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 você está meוחando. Você está meוחando. Você está meוחando. Papua! Você está meוחando. Ah? Elevado para você. Depois, você está me chamando. Eu te chamo de chamar. Você está me chamando. Vamos ao mesmo tempo. Tumata-ol. Anak ko. Anak kong pasaway. Anak kong pasaway. Pag tinatawag ka, sasagot ka, tatatawol ka. Woof, woof. Ganoon, ah. Entendam mo ko, be? Andum, eh. Andum in yung baba mo. Hapa nung pati. Hanap ako nung hanap tayo, eh. Eh, eh. Pag tinatawag ka, tatawol ka. Ha? Woof, woof. Ganoon. Halik ka, kaya nung baba tayo. Kaya mo yan, lo? Mapakalumusot ka naman dyan. Eh, sige, nababa na tayo, poy. Kali, labas! Labas ka, magdita ka. Bertrami magdita ka. Sige damas ka. Baka's ka na andan. Adangan, sama naman. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.